E aí pessoal do canal Tecnodia, olha a dica que eu estou trazendo para você hoje aqui no iPhone Como melhorar as suas fotos, que você precisa tirar rapidamente, como priorizar a captura mais rápida Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso, já dá o like, se inscreve, ativa as notificações Então quando você quer tirar uma foto mais rápida, você está com press, quer tirar algo ali na correria E às vezes não consegue estabilizar o celular, para que a foto fique melhor, tem uma opção que você pode ativar aqui na câmera Vindo em ajustes, você acessa aqui o aplicativo câmera, desce um pouquinho Lá na penúltima opção, você vai ativar essa opção aqui, priorizar captura mais rápida Você vai fazer o seguinte, vai adaptar a qualidade da imagem de maneira inteligente ao pressionar o obturador rapidamente Então suas fotos serão melhores, ficarão melhores se você ativar essa opção aqui Quando você utiliza rapidamente a câmera Beleza? Espero que a dica tenha sido útil para você Se foi, compartilha com alguém Vou ficando por aqui, até a próxima